Buenas amigos, eu sou o Matheus Alves e te ensino a dominar o violão na música gaúcha e latino-americana. Se tu gosta de violão e de música gaúcha e latino-americana, tu tá no lugar certo. Hoje eu quero falar sobre cinco discos que escutei lá no início da minha trajetória na música. Mas antes, quero te convidar a te inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as atualizações, os conteúdos novos que eu vou trazer aqui e, é claro, se tu quiser compartilhar com aquele amigo, com aquele vizinho, com aquele conhecido que gosta de violão e música gaúcha e latino-americana, compartilhe aí, não há problema algum. Cinco discos que escutei na minha trajetória na música. Eu quero falar aqui cinco discos que foram muito escutados lá no início, quando eu tava começando a tocar violão, que eu tava começando a conhecer aí esses trabalhos, que muitos já haviam sido lançados, outros foram lançados ali quando eu tava iniciando, mas são cinco discos aí, audição obrigatória para quem gosta de música gaúcha. O primeiro disco é Luiz Carlos Borges com Vida. Luiz Carlos Borges, pra mim, é um dos grandes artistas da nossa música regional, um cara que toca violão, toca gaita, compõe, toca tchamame, toca choro, toca forró, toca vaneirão, enfim, tem uma larga de uma carreira aí como músico, compositor e intérprete. E nesse álbum ele convida grandes nomes da música gaúcha e também brasileira. Ele convida Raulito Barbosa, grande músico argentino, convida Edson Dutra, convida Dominguinhos, convida Alegre Correa, convida Daniel Sá. E esse álbum tem uma grande peculiaridade que, como músico do disco, aquele músico, digamos, contratado para gravar o disco, não era convidado, hein? E Amandu Costa. E Amandu Costa tocou todos os violões do disco, está presente em todas as faixas. E ali a gente podia ver já o Amandu no início da carreira dele. Na época ele devia ter, sei lá, entre 15 e 18 anos, já tocando muito, gravando vários violões nas músicas, fazendo um acompanhamento de primeira ali. Então, escutem esse disco, Luiz Carlos Borges, convida. Outro disco é Estampa do Meu Pago, do acordeonista Leonel Gomes. Esse disco, para mim, também tem um significado muito importante, porque o Leonel, como todos conhecem, é grande acordeonista, arranjador, intérprete, compositor. Mas nesse disco todo de músicas instrumentais, foi gravado ao vivo no Estúdio Luv, lá em Pelotas, pelo Leonel, na gaita botoneira, Ricardo Martins no violão e Negrinho Martins no contrabaixo. Então, tu sente eles tocando ao vivo mesmo. É uma gravação muito verdadeira, muito intimista. Os temas são lindíssimos, né? Bom, do Leonel não tem como a gente esperar menos, porque ele é um grande arranjador, aquele cara que coloca as notas certas na hora certa, né? E esse disco é um show de interpretação dos três músicos, tá? É algo que marcou muito o meu início de carreira. Era um disco que eu escutava todos os dias, repetidamente. Então, é um disco que fez parte da formação da minha trajetória como violonista. O terceiro disco é Quando o Verso Vem Pras Casas. Bom, esse é um disco que dispensa apresentações. Quem é fã de música nativista já escutou esse disco, conhece o Luiz Marenco, o Gujo Teixeira e o Jari Terres, que são os três artistas, mas esse disco é recheado de grandes músicos. Além dos três, tem Leonel Gomes no acordeon, tem Márcio Rosado, Luiz Clóvis Girardi, Egberto Parada, Fabrício Harden, Negrinho Martins, que toca violão e contrabaixo, e numa faixa ele toca também gaita cromática. Então, é um disco assim que, formador dessa, digamos, escola da música nativista campeira, ele é um disco que dispensa apresentações, é daquele disco que a gente não pula uma faixa, além de ter, desses grandes músicos que eu já citei, tem outros músicos, Guilherme Guimarães, tem Elias Rezende. Então, se tu gosta de música nativista, tu tem que escutar esse disco, que é audição obrigatória. O quarto disco é Minha Querência, do acordeonista Luciano Maia. Bom, eu conheci esse disco ao mesmo tempo que eu conheci o trabalho do Luciano, depois eu tive a grata felicidade de trabalhar com ele durante muito tempo. Mas esse disco, que foi gravado pelo Luciano e pelo Negrinho Martins, Negrinho Martins tocando violão e contrabaixo, tem várias músicas, aquelas músicas que trilha de programas de rádio, de programas de TV, tu vai colocar na RBS, ele vai tocar uma música desse disco, porque essas gravações são emblemáticas. Várias músicas ficaram conhecidas através dessas gravações, e outras que já eram clássicos, ficaram ainda mais perpetuadas no nosso cancioneiro regional. E o quinto disco é um disco que também eu escutei muito, que é do compositor Mauro Moraes, o álbum Milongamento, Mauro Moraes, Bebeto Alves, Marcelo Caminha e Clóvis Bocafreire, aí dando segmento àquela trilogia que o Mauro fez na voz do Bebeto Alves. Esse disco, ele me marcou muito, pois todos os temas são milongas, eu sempre gostei muito da milonga, sempre gostei muito das milongas do Mauro, e a forma como foram gravadas pelo Marcelo, pegando aquela influência que ele tem, platina, mas também trazendo algumas coisas, já digamos mais urbanas, uns sons mais contemporâneos, violão aço, a forma como o Marcelo colocou ali os arranjos, eu acho belíssima, é um disco que formou um pouco do meu estilo de tocar, eu sempre pensei naqueles violões, aquele formato, digamos, de quarteto urbano, eu gosto muito da sonoridade daquele disco, é um disco também que eu escuto ele inteiro sem pular uma faixa. Bom, amigos, aí são os cinco discos que eu considero muito importantes na minha formação como músico, claro, houveram muitos outros, mas esses cinco eram daqueles que eu colocava e muitas vezes ficava repetindo, às vezes a manhã inteira, às vezes eu ficava toda semana escutando o mesmo disco, então são discos que me marcaram muito. Fique à vontade para escrever aqui nos comentários os discos que vocês foram influenciados, que vocês escutaram e que escutam até hoje. Tá ok? Um grande abraço aí e até a próxima!